Música Você sabia que seu plano de saúde é obrigado a custear o teste para a detecção do coronavírus? Sim, já saiu a resolução 453 da INS que determina que todo plano de saúde é obrigado a custear o teste para a detecção do coronavírus sempre que indicado por um médico O seu plano é obrigado ainda a cobrir o tratamento para o coronavírus O tratamento é recomendado pelo Ministério da Saúde Lembre-se que ainda não existe um remédio específico para o corona e o melhor tratamento ainda é a prevenção Fique de olho nos seus direitos Música